E agora é a partida Apucarana B e Marubi B Repescagem Provavelmente será 5 minutos Se permanecer empate 0x0 ou 1x1 ou 2x2 Pênalti Apucarana de azul Marubi de branco Os jovens Apucarana são mais Aventajados Mais encolhpados E quase o Marubi que abre o placar 1 minuto e 47 segundos Deve ser 5 minutos Estamos aqui quase sem fala A gente desce lá embaixo Fala com o Fábio Volta Porque realmente o torneio é assim É corrido Tiro de meta Marubi Material Marumbi O número 3 do Marubi Deu uma caneta no No grandalhão do Acucarana e a torcida do Micro Número 3 lá Ponteira direita Olha ele de novo Ah, me entusiasmei também Olha o 3 aí Ele deu um mini sombreiro Marubi no ataque Ao gol E o gol de 3 No leve trevido Aos 3 minutos 20 segundos Está graficando o Marubi B Olha o 3 de novo Olha o 3, olha o 3 Bola fora Escantei o Acucarana Vale lembrar que falta 1 minuto só O Acucarana O Acucarana empate Cai fora Lateral Marubi Aliás não é o número 3 É o número 2 O artilheiro Olha lá Quase que ele faz o segundo Número 2 Quando ele faz o segundo Então ele faz o segundo O que ele faz o segundo Arraba Alraba Quando ele faz o segundo Seja Oasil Banu Ozil Para o primeiro O tráman